Salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal, certo galera? E hoje vou falar aí pra vocês quanto que custa montar um som forte no carro de vocês, né? Ou até mesmo no Massaveiro Então vou falar pra vocês aí quanto que custa, né? Montar um som desse, né? Forte Igual o meu, certo? Sendo que vocês poderiam montar um som diferente Um pouco mais forte, um pouco mais fraco Mas eu vou falar pra vocês aí mais ou menos quanto que custa montar um som igual o meu, certo? Porque eu acho que também é uma dúvida de bastante gente aí, né? Tem bastante gente aí que sonha em montar um som forte, né? Não igual o meu, mas ou então parecido Mas que sonha em montar um som forte no carro de vocês Ou até mesmo no Massaveiro, né? Porque tem bastante gente aí A maioria da molecada tem o sonho de ter o Massaveiro, certo? Futuramente aí Então eu vou passar pra vocês aí quanto custa montar um som igual o meu, certo? Vou passar pra vocês tudo certinho os valores de cada coisa Do começo ao fim, certo? Então é isso aí galera Já deixa o like aí no canal pra ajudar a gente Se inscreve no canal Quem não for inscrito está chegando aí agora Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, certo? É nóis então Vamos começar aí É... Os inscritos do canal, certo? Já conhece O som que eu tenho na Massaveiro, né? Então são seis alto-falantes Aí ó Como vocês estão vendo aí São seis alto-falantes da Hardpower De 550 RMS Cada um, certo? Aí a gente tem aqui Quatro cornetas De 250X E dois tweeter JBL Certo? E tem também um kitzinho estrobo Da RGB Bem top Esse estrobo também Certo? Então esse é o que a gente tem de som aqui na... Aqui na caçamba da Saveiro E embaixo aqui galera Ó Embaixo Dessa Caixa de cornetas aqui E tweeter Aqui fica as baterias ali Dá pra ver um pouquinho ali ó Fica três baterias Certo? Embaixo aqui Dessa caixa ali Três baterias De 180 amperes Né? Bateria de caminhão Certo? Então galera Vamos começar por aqui Certo? Pela caçamba Depois eu mostro pra vocês lá O painel de módulos Certo? Eu vou puxar a Saveiro Que ela tá bem aqui na garagem Olha ali Meio escuro Pra mostrar Vou puxar ela um pouquinho mais pra cá Ó Pra clarear mais lá dentro Pra vocês estarem vendo certinho como que é Certo? Pra quem não conhece ainda Beleza? Eu fiz aqui galera Ó Eu fiz aqui ó Uma relação Né? De cada coisa Né? De cada coisa do som Com os valores Certo? Vou tá fazendo aqui junto com vocês É... Vamos começar aqui então Pela... Pela caçamba Né? Vamos começar aqui É... Pelo sub São 6 hard power de 550 Galera É... Eu paguei 370 reais Em cada um Certo? São 6 unidades Total dá 2.220 6 alto-falante Certo? Então já vamos gastar aí 2.220 Com 6 alto-falante Hard power 550 Aí... Vamos aqui pro Twitter JBL É mais ou menos galera Vocês vão pagar 100 reais Cada Twitter São 2... 2 unidades, né? São 2 Twitter Então... Mais 200 reais Vou somar aqui junto com vocês Nessa calculadora aqui 2.220 Mais 200 reais Ó... A gente já tem aí Então... 2.420 A gente já gastou aí Certo? Então vamos pros drivers, né? Escorneta São 4 unidades Mais os cones Fica 300 reais Então vamos botar lá Mais... 300 reais Certo? Então já foi 2.720 Beleza? Mais o que dizem o strobo Que é a parte da iluminação Mais 150 reais 2.870 Já gastamos aí Beleza? Então vamos aqui pra bateria Né? Então galera As minhas 3 baterias Eu comprei a usada Né? Mas eu comprei as baterias Bem boas, né? Geralmente a gente sempre acha aí Mais bateria bem Que esteja boa ainda Certo? Então eu fiz aqui a relação De bateria usada E bateria nova São 3 baterias Usada Eu paguei 300 reais Cada uma Então fica 900 Certo? 3.770 Então vamos aí Pra caixa dos altos falantes Certo? Que é essa caixa Azul aqui Dos altos falantes É... É mais ou menos Galera Pra mandar fazer nova Mais ou menos Dá uns 600 reais Dependendo Do local Podendo ser Menos Ou mais Então vamos somar aqui Mais 600 Aí A gente já gastou 4.370 Certo? Então vamos pra caixa Das cornetas e tweets Que é Aquela caixinha ali Certo? Então Eu coloquei mais ou menos 200 reais Também podendo ser mais Ou menos Dependendo Mas eu coloquei mais ou menos 200 reais Então vamos botar aqui Mais 200 Aí Já deu 4.570 Certo? Aí galera Tem a instalação Né? A instalação do som Que a instalação é o que? É... Instalar Tudo né? Da caixaria É... A parte de módulo Né? Fazer toda a instalação Aí mais o gasto Com a fiação E mais um monte de coisa Que tem que usar aí Pra poder Instalar o som Certo? Então eu coloquei aqui Mais ou menos O valor que eu gastei Certo? Aqui na minha cidade É... Eu gastei aí galera 900 reais Só de instalação Certo? Dependendo aí Do local que vocês Foram mandar instalar Pode ser mais Ou menos Certo? Então vamos botar aqui Mais 900 Reais Aí ó Já deu então galera 5.470 reais Só A parte aqui De fora da caçamba Certo? Que é o sub Corneta Twitter Caixaria Bateria E o... Kit strobo Certo? A gente já gastou então 5.470 Beleza? Mano Essas coisas de som galera A gente gasta muito Certo? Como vocês já podem ver aqui Ó Total Já deu 8.970 Né? Vou mostrar pra vocês ali O que que eu tenho É... Ali na parte de Panel de módulo Certo? Então galera Eu vou puxar o carro Um pouquinho mais pra trás Que eu vou estar mostrando pra vocês Ali pra quem ainda não conhece Beleza? Já volto aí com vocês E aí rapaziada Já puxei a saveira pra trás aí Eu baixei aqui a A lona Pra poder dar mais uma claridade ali dentro Pra vocês conseguirem Ver bem certinho Certo? Então é isso aí galera Ó Esse aí é o nosso painelzinho de módulo Certo? Aqui a gente tem a DS800 Que é o módulo pra se conectar E Twitter A gente tem aqui também a fonte ProCharge da Taramps Né? 120 amperes Nosso... Nosso som é todo da Taramps Certo galera? Aqui a gente tem ó Processadorzinho Da Taramps Muito top aí Aqui fica então galera Os dois HD3000 Certo? Que é o módulo Dos alto-falantes Beleza? E aqui galera É a parte da suspensão né? Aqui é o bloco Né? E aqui é o... O compressor Pra quem não conhece E não sabe aí Beleza? E aqui galera A gente botou também ó Um aparelho Da Pioneer Né? Muito top também Passar pra vocês aí O valor dele também Beleza? Então vamos começar aqui ó Vamos começar Então pelos módulos HD3000 Certo? A gente tem dois módulos aí HD3000 Beleza? Então galera Em cada módulo desse HD3000 Aqui ó Cada módulo desse É 700 reais A gente tem duas unidades Certo? Então é 1400 Os dois módulos Certo? Então eu botei aqui no chão galera Pra ficar melhor aqui Pra gente Somar Certo? Então vamos lá Mais 1400 6.870 Então galera Vamos aqui ó Pro módulo DS800 Que é o das cornetas Então galera Esse módulo é 500 reais Certo? Então vamos somar aqui Mais 500 reais Aí ó 7.370 Beleza? Então galera Vamos pra fonte Front Pro Charge Pro Charge Da Tarampus 120 amperes Mais 700 reais Beleza? Então vamos botar aqui Mais 700 Reais Aí ó 8.070 reais Já Totalzinho até aqui Então vamos aqui Mais o processador Da Tarampus Mais 350 reais Galera Então vamos botar aqui ó Mais Quanto que eu falei ali? Mais 350 reais Mais 350 Aí ó 8.420 Certo? Então aqui Mais o aparelho da Pioneer Que é aquele aparelhozinho ali Certo? É Botei aí galera Mais ou menos Que vocês vão pagar Num aparelho desse Ou Mais ou menos Mesmo nível Nível Na verdade um aparelho bom Da Pioneer né É de 400 a 500 reais Então vamos botar aqui 400 né Vamos botar o valor Mínimo Beleza? Mais 400 Aí ó 8.820 Então vamos botar aqui 8.920 Aqui eu não sei por que deu 970 Acho que eu soube alguma coisa errada Mas é mais ou menos Mas é mais ou menos Esse valor galera Vocês vão gostar aí Vamos arredondar aí pra 9 mil reais Opa Vamos arredondar aí pra 9 mil reais Vocês vão gastar Pra montar um som Igual ao meu Certo? Ó Vou colocar assim ó Se vocês quiserem tirar um print Alguma coisa assim Né? Pra vocês guardarem aí Pra ter uma base mais ou menos Certo? Então galera É Isso que eu somei com as baterias usadas Vamos colocar aqui então Se fosse Com as baterias Novas Certo? Com as baterias novas aí Então vamos Vamos tirar o 900 né Que foi É O valor que eu paguei Nas baterias Usadas Ó Tiramos o 900 Então sem as baterias Daria 8.020 Então vamos botar com as baterias Novas Certo? Mais 2.400 Aí ó Então galera ó Se vocês for Colocar as baterias Novas Vocês vão gastar aí 10.420 reais Certo? Pra montar um som Forte É Igual O meu Certo? Então é isso aí galera Pra montar um somzinho Desse Vocês gastam aí Mais ou menos De 9 a 10 mil reais Certo? Essas coisas de som aí galera É bem caro mesmo É Esse valor mesmo Vocês podem estar pesquisando aí na internet Certo? Mas é isso aí rapaziada Esse aí então É o valor Mais ou menos Que vocês vão gastar Pra montar um som Igual o meu Certo? É A galera aí do canal Que já é inscrito Já conhece o meu som Beleza? Mas pra quem não conhece Eu já mostrei Tudo certinho Como que é o som Beleza? Então eu vou botar um pouquinho Pra tocar aí Pra galera que não conhece Beleza? Tem bastante vídeo aí No canal também Vocês podem estar pesquisando aí É Tem bastante vídeo Tocando aí O som novo Beleza? Então eu vou botar aí Um pouquinho Pra tocar pra vocês Fechou? Vou arrumar o carro ali E já volto aí com vocês Aí rapaziada Já puxei o carro Um pouquinho mais pra cima Porque ali ó Tem muito sol Certo? Tá muito quente ali E também é meio ruim pra gravar Certo? Puxei o carro então Aqui mais pra cima Pra gente gravar Então eu vou botar aí Um pouquinho pra tocar Pra galera que não conhece Beleza? Então eu vou dar o play aqui ó Vou botar o mega funk aí Do DJ Eduardo Felipe Que é aqui da minha cidade Fechou? Tá muito quente 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 Cofato de нами Oh, ponho que desce E aí É isso aí galera, topzeira hein Vou botar então um outro mega funk aí Deixa eu ver Tem um bem top que eu baixei Isso também é bom E aí E aí E aí É isso aí então rapaziada Esse aí é o nosso som Esse aí também Esse vídeo ficou bem massa Beleza Ficou Tirei umas dúvidas aí da galera Pra galera aí que tem dúvida É Quanto que custa pra montar um som Forte Né Pra montar um som forte igual o meu Ou mais ou menos igual o meu Mas é isso aí galera É Tudo quanto é som que vocês for montar É meio caro assim mesmo É mais ou menos esse valor aí que vocês vão gastar Certo É E também Tirei dúvida aí da galera do canal Que Tinha dúvida né De quanto que eu gastei pra montar esse som na saveira Beleza Então é isso aí rapaziada É Mais ou menos o valor que eu passei ali pra vocês É de nove a dez mil reais Pra montar um som igual o meu Certo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo né Ficou um vídeo bem diferente né Ficou um vídeo informativo aí pra galera Beleza Então espero que vocês tenham gostado de verdade Deixa o like aí pra quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nem o vídeo do canal Beleza? Então é isso aí galera Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Valeu Fui! Tchau